Senhoras e senhores, está começando mais um Tremind Cash por aqui. Hoje teremos um duelo aqui, vamos abrir a caixa preta dos nossos próprios negócios, nossos próprios clientes, inclusive, sobre as diferentes estratégias de marketing que mais geram negócios. Negócios, entenda como grana, bufunfa, resultados, do jeito que você quiser chamar aí o resultado da sua estratégia de marketing. E eu quero começar, antes de a gente entrar no assunto aqui, aproveitar para pedir desculpa aos nossos ouvintes aí pela falta de consistência nessas últimas duas, até mesmo, acho que nos últimos 30 dias. Não que justifique, mas o motivo é que a gente está de casa nova, então estamos retornando aqui aos trabalhos, depois de, desde o dia 5 de janeiro aproximadamente, né, Ju? A gente trabalhando aqui na nova sede, então o Matheus e a Agatha estão nos visitando aqui hoje. Passamos por uma estrutura de quase 70 pessoas, que tem bar, que tem terraço, que tem um monte de coisa super legal. E para você que nos acompanha, que é de Curitiba ou vem para Curitiba eventualmente, já está aí antecipadamente o convite para você vir aqui nos conhecer, manda um e-mail para a gente ali, Guilherme, RoboterMind, Juliana, RoboterMind, vai ser um prazer te receber por aqui. Na sexta fica a dica, 5 horas da happy hour, né, Ju? Tem cerveja, tem o lixo, tem vinho. E agora tem churrasco. Tem churrasco, não é aquele churrasco, é mais pão com linguiça do que churrasco, né? Eu vou querer vir, eu vou aparecer aqui, hein? Então, convidados, podem vir, sexta-feira é sexta-feira de carnaval. Então, vem, estamos gravando aqui antes do carnaval, né? Então, estamos já no futuro, certo? Então, era mais para trazer essa informação e dizer para você que a gente vai voltar à normalidade e à consistência que faz parte de uma marca nossa aí. Bacana? Bom, estamos aqui com o Matheus, que já tem carteirinha aqui do podcast, já passou de três participações e tem uma novidade para você, Matheus. Não, depois que você passa... Já pode pedir música. Depois que você chega no passo do terceiro, você ganha um boleto de brinde, você vira sócio e ganha um boleto. Então, você pega na saída ali um boletinho. Vocês aumentaram, então vai ser uma boa ideia, ajuda a gente. E para quem não conhece o Matheus, o Matheus é o cara que comanda a Zeno, né? Você certamente que nos acompanha já conhece, que é uma startup que está revolucionando aí a forma de solucionar os conflitos jurídicos. E também estamos com a Agatha Fonseca, ela é bacharel em Direito e Head de Sales, né? Head, enfim, de Sales na Zeno, ou seja, ela é a dama das vendas lá, eu coloquei aqui. Dama das vendas, está correto, Matheus, ou não? Está correto. É a patroa, embaixadora da Zeno, embaixadora da Zeno. A patroa, manda em tudo lá na parte de vendas. É, ela mesmo. E também temos com a Juliane Soares aqui, que é a nossa diretora de marketing e vendas aqui da Turmite. E vai nos ajudar a conectar, né, Julio? Essas duas pontos aqui que geram os próprios resultados. Só para dar um contexto, a gente tem percebido, toda semana quando a gente faz o feedback, eu pergunto como é que estão os nossos leads, a gente fala sobre isso, às vezes não e tal, como é que está a percepção de qualidade. E tem semanas, eu venho percebendo já algumas semanas um pouco mais recorrentes, qualidade dos leads melhorando muito. Sim. E a gente fica se perguntando, por quê? O que a gente fez? Então, vamos tentar abordar um pouco isso. Agora, sou eu que estou gravando as propagandas, sabe? Uma figura feminina, chama mais atenção, mais simpática que o Guilherme. Eu tenho essa tese. Um antigo amigo meu, a humildade chegou ali e parou. Parou. Vamos lá, para dar um contexto sobre o que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai dividir, tentar dividir em dois blocos aqui, porque o assunto rende bastante. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre estratégia de marketing digital aqui. Não só para advogados, mas os nossos próprios negócios. Então, a gente vai abordar, obviamente, o assunto do advogado que está nos acompanhando, que é a nossa principal base aqui, obviamente. Mas também falar da estratégia da Three Minds em si. E que você vai perceber ao longo da fala, que as estratégias de marketing, elas, independentemente da área de atuação, 80%, eu diria, o pareto, se relaciona. O que difere muito é a tua disciplina, a consistência, a forma como você vai abordar. Então, quando a gente fala, ah, eu vou falar de estratégia de marketing, de uma empresa que não tem relação com a advocacia, aprenda sobre isso. Até eu vou abrir um parênteses, eu estava ouvindo a estratégia de marketing do McDonald's, esses dias a mais bem sucedida, e depois eu ouvi da Nubank. Cara, total relação. Agora, relação com tudo. Aprendi um monte de coisa que a gente quer trazer, sabe? Então, tudo dá para aprender. Mas hoje, obviamente, vamos falar mais dentro do contexto jurídico. E aí, depois de estratégia de marketing, a gente vai ter um bloco isolado, exclusivamente para redes sociais. Principalmente Instagram, enfim, vamos abordar um pouquinho daquilo que dá para criar expectativa dentro disso. Certo? Eu vou começar puxando aqui, vou fazer uma pergunta. Então, sobre marketing digital para advogados, ou marketing digital de advogados para outros advogados, que acontece também na Zeno e para o cliente final. Matheus, a gente conheceu como a guia, certo? Antes da Zeno. E eu até não sei, nunca perguntei isso para o Matheus, se ele gosta que a gente fique lembrando da guia e tal. Eu estou com a camiseta da guia hoje. Ah, é? Então, tudo bem. Olha aí, ó. E sabe por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu adorava, eu via a rede social e falava, cara, esses caras são massas, os caras sabem publicar uns negócios. E a gente ficava aquela assim, porra, a gente não sabe fazer esse negócio tão bem quanto eles, né? Mas eu queria perguntar para o tio, assim, olhando para trás hoje, olhando para a Zeno, né? Então, da guia para a Zeno, de tudo que você já fez até hoje. Se fosse para você apostar em uma estratégia como sendo a principal, assim, sabe? Fala assim, puta, fosse começar lá atrás, Matheus sozinho tomando aquela decisão, vou bater nisso aqui por dois, três, quatro, cinco anos. Qual seria essa estratégia, assim, que você olha, de tudo que existe no mercado, porque o marketing é muito amplo e por quê? Legal. Eu acho que na guia é justamente o que você falou, a gente investiu muito em rede social e aí não foi uma questão de... Ah, perdão, gente. Não foi uma questão muito de estudo, foi uma questão... Eu, Matheus, saindo da faculdade de Direito, com alguma experiência em gestão, para mim o caminho óbvio, né, que a gente imagina, é, ah, para eu estar aqui em Lens, preciso de rede social. Porque é por ali que vai entrar clientes. E apesar de, né, ter chego em resultados legais, ter uma rede social bonita, o que a gente descobriu que não é a rede social que traz cliente para a gente. Pelo menos na advocacia, para o nosso segmento... Exato. Não era ali que estava o resultado que a gente precisava. Apesar de conseguir seguidores, apesar de conseguir ter uma imagem, né, um reforço de marca legal, não gerava conversões no final do dia para a gente. E foi ali a primeira, acho que, decisão... Depois de quanto tempo? Acho que levou muito tempo para a gente entender que a gente estava no lugar. Aquela respirada, puta, levei dois anos para descobrir isso. É, acho que não chegou em dois anos, mas, olha, quase chegou, assim. E a gente começou a entender que o Google, que é o Ads, né, o realmente é a mídia paga ali, e SEO, e blog, conteúdo, ia gerar para a gente muito mais resultado do que rede social. E começou a gerar, né? E começou a gerar. Já está gerando, né? Foi essa virada de chave que marcou muito a gente. Então, hoje, claro, a gente se preocupa muito com a rede social, só que a gente olha muito mais pelo viés de marca para ajudar ali o time de vendas, né, na hora de fazer uma venda, fazer um fechamento, mostrar para o livro que a gente é realmente uma empresa séria, que tem uma reputação por trás e tudo isso. Mas para atrair atração mesmo, a gente hoje está muito mais focado em Google, com mídia paga e SEO de conteúdo, né? Então, esse tem sido... Assim, se pudesse falar para o Matheus do passado, seria isso, é. O resultado não tem comparação, assim. Legal. E você, Ju, olhando para trás, assim, daquilo que a gente já fez, né, são três anos ali, o que você acha que foi mais acertado, o que você acha que faltou? E se fosse para escolher uma coisa, puta, deveria ter começado antes, inclusive, daquilo que a gente fez até aqui. Pergunta difícil. Porque eu gosto de tudo que a gente faz. E eu defendo a junção de tudo, né? Mas, realmente, se fosse para escolher uma coisa, eu iria para a parte de posicionamento orgânico. Acredito que a gente... Nós começamos bem, a gente nunca deixou de fazer, mas nós acertamos mesmo no formato, criando um planejamento estratégico, analisando concorrentes, analisando palavras em alta. Foi depois de um ano e meio, mais ou menos, que a gente já estava produzindo conteúdo. Então, antes, produzia conteúdo, mas era tipo, ah, o que eu acho que eu devo falar? E aí abordava. Depois não. Depois foi com uma pauta definida. Era o conteúdo dos aleatórios que vocês pegavam. Daí vocês começaram a fazer planejamento. Exatamente. Então, acho que isso foi a principal diferença. E hoje, inclusive, a gente tem muito acesso orgânico ao nosso site. E começou a crescer bastante depois que nós realmente pensamos em uma metodologia, sabe? Estudamos sobre isso. Fizemos alguns cursos. E aí a gente entendeu, não, tem que produzir conteúdo, é essencial, mas tem um porquê, né? Você tem que ter um motivo. Aí você começa a pensar no teu cliente final, nas dores dele, nas dúvidas, no que ele precisa, né? A gente começa a ver daí o funil do marketing mesmo, pensando na atração, pensando em conteúdos topo de funil para trazer mais pessoas, depois conteúdos meio, conteúdos fundo para educar o público, né? Então, isso eu tenho hoje, assim, que é realmente essencial. Mas a gente também tem Eds, né? Então, também faz bastante sentido. Você fala isso, começa a me dar um frio na barriga, porque eu sei que esse é o lugar que a gente está patinando muito ainda. E daí você está tocando bem na minha ferida, assim. É verdade. Não, não é intenção não. É aquilo que eu já sei, né? Eu não me lembro disso. É tipo ir para a igreja, assim, tá ligado? Você vai para a igreja, o sermão do domingo agora, faz um negócio que eu já sei, o padre falava, vai abaixar a cabeça, vai fingir que não é comigo. Porque eu acho que é bem... Quando a gente fala em Eds e orgânico, a gente está falando em longo prazo e curto prazo. Exatamente. E eu sinto que a gente conseguiu desenvolver uma boa vida ali no curto prazo, de gerar Eds, de gerar produtos específicos, né? E que monetizam bem para a gente. Mas a nossa visão de longo prazo ainda está frágil, né? Quando você fala de conteúdos aleatórios, falsa inteligência estratégica, eu sinto que a gente está ali ainda. E assim, o Eds é o que você comentou, é o curto prazo. Então, se você... Igual a gente, nós fizemos, nós fazemos Eds até hoje, né? Mas a gente sempre está pensando na sementinha que nós estamos plantando hoje para colher no futuro. Então, isso que é importante. E realmente, o Eds, ele te salva, né? No primeiro momento. Mas você acaba ficando refém da plataforma. Então, se você não começar a plantar a semente do orgânico, você sempre vai precisar investir. É, Matheus, esse incêndio que a gente vai precisar pagar daqui a pouco. Se você é advogado, se liga nesse insight que pode mudar completamente a tua visão de como atuar no direito e prospectar vários novos negócios. Exemplo de lei. Após uma decisão de lei como a LGPD, por exemplo, qual é o tempo que leva até que o efeito manada de contratações aconteça? Você, se eu não tivermos a reforma tributária, o que acontece antes e depois? Quais são as contratações, as demandas jurídicas que acabam surgindo no mercado? O que nós fazemos aqui é justamente isso. É ciência de dados aplicada ao direito. analisando o histórico daquilo que já aconteceu com os novos fatos que vão impactar na economia e, naturalmente, nas contratações do seu escritório. Clique em Saiba Mais e dá uma olhada na versão gratuita da ferramenta ou fale com um dos nossos especialistas em gerar negócios na advocacia. Cara, eu tenho construído uma tese que esses dias um amigo que tem uma empresa relativamente grande me perguntou sobre isso. Ele falou, cara, se eu pudesse escolher e tal, até por isso que eu trouxe como sugestão. Eu falei para ele assim, cara, eu tenho percebido cada vez mais a ligação de um dado, que é o resultado final, que é a última ponta, a última linha conectada com todas as estratégias possíveis do Marte. Eu estou chamando ela de lógica do 1%. Eu quero dizer o seguinte, que na maioria das situações, no final, na última linha, você vai ter sempre 1% em termos de resultado, que o resultado que eu estou dizendo não é fechamento de contrato. Então, você pega e separa 1%. Aí você fala assim, 1% é pouco ou é muito? É pouquíssimo. Sabe? Aí você fala, puta, é pouco. Se 1% é pouco, lá em cima, na primeira linha, de cima, na linha superior, tem que ser muito grande. E aí aquilo define muito para o caminho que você vai. Então, você fala assim, puta, exemplo, né? Então, olhando para trás, hoje, da Tremind, coisas que a gente acertou e coisas que eu acho que a gente, e que olhando para uma estratégia, eu diria que faria mais sentido. E que ela é bem doida, porque no primeiro momento eu não apostaria nela, mas no segundo eu diria, puta, é ela. Seria aquilo que gera mais tráfego, porque vai me possibilitar, a longo prazo, ter esse 1% mais sólido. O que acontece? Vou dar um exemplo para ficar fácil, né? O advogado tem lá, puta, eu tenho mil acessos no meu site. Então, se você tem 1% de conversão em contatos, não em contratos, ele tem 10 pessoas falando com ele. Se ele é um puta vendedor e aquele contato é qualificado, independentemente daqueles critérios de qualificação, ele vai fechar lá 3 negócios. Então, de mil, ele fechou 3. Se ele fechar bem. Se ele fechar bem. 30%. Exatamente. Esse de passagem é bom para caramba. Na média, eu quero fechar 1. Então, para ele fechar 10 contratos no mês, ele tem que ter 10 mil contatos. Tem que ter 10 mil acessos. Então, eu tenho que pensar que estratégia que eu vou fazer agora que vai me possibilitar 10 mil acessos orgânicos de um cliente que realmente desse 1% que pode vir fazer contato comigo. Então, a lógica do 1% para mim, ela bate com tudo. Aí, você vai para e-mail. E-mail marketing. Que eu acho uma grande falácia que a RD Station, não é uma crítica à RD Station, mas ela construiu isso na nossa cabeça. E ela fez certinho. A indústria, o marketing. O marketing dela foi sensacional. É, sensacional. Cara, e eles constroem isso brilhantemente. Por exemplo, a RD vive, a rock content também do tráfego orgânico e tal, do funil de embalo de marketing. Claro, eles têm um milhão de excesso, cara. Então, faz a conta aí do 1%. Não tem como não ter resultado. A lógica é a mesma. Aí, a gente que é pequenininho contrata a ferramenta achando que, opa, vou contratar a ferramenta e vão me dar bem. Aí, você vem lá com os seus mil e-mails que você tem na tua base, que você acha que é uma puta de uma base e no final você vai ter 10 contatos. Ou nada, porque por e-mail tende a ser menor. Então, quando você olha para 1% e aí você define, puta, eu vou olhar para longo prazo e curto prazo. Fica mais fácil de você olhar o jogo. Então, você fala assim, pô, se no longo prazo só eu consigo SEO orgânico vai demorar uns dois anos, o que eu posso fazer para que esse 1% aconteça no curto prazo? E aí, vem o Google Ads. Ah, então, vou fazer uma campanha aqui, fazer um vídeo e vou levar para o YouTube que vão aparecer. Eu vou aparecer para 50 mil pessoas pagando. Então, eu antecipo aquele tráfego que, em tese, eu vou conseguir organicamente se eu estiver fazendo as duas coisas conjuntas. Sabe? Então, para mim, o 1% tem feito muito sentido na hora de definir uma estratégia. Está olhando para trás, eu diria, cara, o YouTube ajudou muito para a gente e hoje o formato que a gente tem trabalha para o YouTube é o que mais atinge gente, é o que mais tem potencial. Em primeiro lugar, junto com o orgânico de blog. Até, acho que ele dá mais resultado do que o orgânico de blog porque ele tem um pouco mais de envolvimento. E vídeo é o futuro. É. Então, a gente foi, assim, sem querer, a gente acertou olhando e não olhava para isso, olhava só para consistência. Sabe? Então, o nosso YouTube nem é uma baita de uma referência, mas com tanta, sabe, consistência que a gente tem, são mais de 400 vídeos lá, a gente conseguiu vencer essa barreira, sabe? Então, olhando para trás, eu diria, puta, isso para mim fez toda a diferença pensando no volume, já que 1% é o nosso número final. Faz sentido ou não? Faz, faz total sentido. E eu trouxe um ponto aqui que eu queria compartilhar para vocês ajudarem a gente a refletir para o advogado que nos acompanha principalmente, que eu percebo que tem alguns estereótipos diferentes, né? De um advogado que vai começar a fazer marketing. Tem vários que nos contratam assim. Tem aquele advogado que ele, de repente, tipo o cara do começo do ano para fazer a dieta, né? O cara não estuda inglês, não faz dieta, enfim, um monte de coisa. Não vai para a academia. Não vai para a academia, ele quer fazer tudo. Não marketing é o cara assim que, não, puta, ele contrata a agência agora, quero fazer conteúdo, quero fazer vídeo no YouTube, quero botar no Instagram, quero bombar. Foi um cara cagado. Quer correr atrás de prejuízo. Esse é o primeiro estereótipo, fazer tudo de uma vez só. E aí, puta, não consegue fazer nada. E aí, legal conseguir, esse cara vem que aí pergunta para ele assim, mas tá, hoje você tem algum tempo sobrando para se dedicar um pouquinho? Não, cara, estou com a minha vida fodida. Daí você vai terceirizar 100% o teu estratégico, é isso? Vai deixar na mão de outra pessoa o estratégico que, em tese, é o que vai fazer o teu negócio crescer? Aí você faz a pergunta, é, pois é. Então, esse é o primeiro ponto. É complicado que na faculdade de direito, eles não ensinam, não nos ensinam a captar leads, a captar clientes, a atender clientes, a fidelizar clientes, isso é muito complicado. Então, a gente aprende a teoria, um pouco de prática, e é isso. E a gente sai da faculdade, recém-formado sai da faculdade, e aí, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Ou ele vai para o escritório de advocacia muito grande, começa a trabalhar, ou vai para o concurso público, mas se ele quiser ter o escritório próprio dele, como que vai funcionar? Como que eu vou atrás de cliente? Então, isso é, porque é muito complicado, porque direito não nos ensina a atender clientes, não ensina a vender, não ensina a vender. Você está falando assim, o começo da Aguirre, onde foi a primeira experiência da Aguirre com trazer cliente? O que eu fiz? Tinha um co-working lá no, co-working jurídico, que nasceu lá, um cara que alugava sala para advogados. Primeira coisa que eu fiz, quando eu abri a Aguirre, foi, eu preciso de uma sala. Aí, tipo, aluguei, paguei lá, era 200 reais por mês, eu acho, do pouco dinheiro que eu tinha. Eu lembro do primeiro dia, eu sentando naquela salinha que era minha agora, e dando aquele, e agora? É exatamente isso. a gente foi entrar por hoje. A gente foi bater na porta? É. Eu lembro ali, foi o momento que, sabe, o cara era desesperado, já abriu a porta. O frenesido e abriu o escritório, sabe, saí do trabalho, ele vai abrir o meu escritório, não sei o quê, vai ser revolucionário, sentar ali. Isso dificulta muito a vida do recém-formado, né, porque... A gente não pensa nisso. É, eles não pensam nisso, né? Sim. Eles não pensam nisso. Cara, eu brinquei do estereótipo ali, sabe por quê? Porque, assim, esse é um padrão que tem, que é... Infelizmente, hoje eu acho que a gente sente mais essa ansiedade maluca que a gente sente por consumir tanta coisa, assim, né? O cara tá o tempo todo no Instagram, tá no LinkedIn, tá o tempo todo consumindo, faz com que, principalmente o advogado mais jovem que já nasceu no mundo digital, ele fique maluco. Ele fala assim, não, não posso fazer Instagram, eu tenho que fazer YouTube também, eu tenho que fazer LinkedIn, e aí ele cria essa ansiedade maluca. Então, eu acho que quem vence o jogo no final é o cara que tem mais equilíbrio, que ele passa a entender, ele tá nos ouvindo e entendendo o seguinte, puta, então eu tenho que começar por um? É, você tá no zero, então você vai ter que começar no primeiro degrau. O primeiro degrau é você escolher uma coisa e fazer bem feito. Ah, eu vou começar direto na rede social, eu discordo da visão do Matheus aqui que rede social não dá pra ganhar cliente. Perfeito. Faça, mas fique pelo menos, o que eu recomendo, quando me perguntam, eu falo assim, não olhe pro resultado, não olhe pro resultado, olhe pra tua disciplina. Então, defina um número de posts, por exemplo, que você vai fazer. Eu quero fazer 100 publicações, eu vou parar pra analisar. Os primeiros 50 eu não vou analisar nada, só vou fazer pra que eu me supere. Então, eu vou fazer esses 50 publicações dedicando o meu melhor, porque você já vai aprendendo o próprio processo, né? Da hora que eu chegar em 100, eu olho, será que eu continuo? Ou será que eu agora faço só uma manutenção disso e vou pra outro caminho? Mas, vai dar o primeiro passo. Mas esse estereótipo que você fala de querer fazer tudo, não é só do advogado, a gente sofre muito com isso também. A gente teve, tem uma reunião de conselho que a gente teve quarta, a gente discutiu um pouco sobre, lá na Zena a gente separou dois times, um de marketing, um de branding, um que foca em curto prazo, em resultado, em produtos, em ads, outro que tá focado mais em marca, longo prazo e tudo isso. E a discussão, essencialmente, era que a gente não sabia o que fazer, a gente queria fazer tudo e todos os times, né, surtando, putz, a gente tem que começar a pensar em vídeo, tem que começar a pensar em, em, em como é que é, em assessoria da imprensa, a gente tem que participar de evento, a gente tem... E aí, né, um dos mentores, um dos conselheiros falou, cara, que empresa que vocês estão, sabe, se inspirando, tipo, que empresa que vocês acham que tem, faz tudo isso que vocês querem, né, a gente pensava, pô, Nubank, Nubank é uma delas, por exemplo, tem tudo a ver com a gente, o cara falou, vocês não são Nubank, pô, Nubank tá... Quantos funcionários tem o Nubank? Por onde que o Nubank começou, né? Porra, eles estão no IPO, né, o que que eles já fizeram e tal? Ele falou, cara, vamos começar a voltar e pensar onde que o Nubank começou, o que que ele fazia. Escada que nós temos, que degrau da escada nós temos. Exatamente, que é o que a gente não olha muitas vezes, né, não só o advogado começando, mas a gente mesmo como empresário e tudo mais, eu acho que a gente passa por isso também, de usar uma inspiração longe da gente. Bem legal, cara, tem uma lógica que eu aprendi, assim, que a Ju também veio dividindo esse aprendizado com a gente, que foi assim, a gente foi pegando, no começo, né, quando você tem, pô, você tem lá eu, advogada, aí você contrata um estagiário para fazer teu marketing, daí você vem com essa ansiedade e fala, vamos fazer vídeo, vamos fazer Instagram, vamos fazer tudo. Cagada. Primeira cagada está aí, por isso que eu recomendo o cara chegar no primeiro degrau e cada degrau ser um ataque, assim, uma coisa específica ele vai fazer bem feito. Então, contrata um estagiário e faz só a rede social, ou faz só o YouTube, nem que seja por um período, só aquilo, e se torna um melhor, um especialista naquilo. Para depois que você atingir um certo padrão de qualidade, é definir se vou atacar agora uma segunda frente e se tenho tempo disponível para aquilo. Por que eu estou tocando esse ponto? A gente, quando começou, tinha o mesmo erro, cometia o mesmo erro de atacar um monte de coisa e não ficava nada muito bem feito. Aí, comecei a entender um pouquinho assim, falei, puta, vamos começar a trazer pessoas para atacar especificamente um assunto e hoje a gente tem. Então, tem uma pessoa que só cuida da SEO. Ah, mas ele faz mais alguma coisa? Não, só SEO, só conteúdo de blog, tudo passa por ele. Aí, tem outra pessoa que só cuida da rede social, outra pessoa que só cuida do YouTube. Mas não fazem mais? Não, só isso. Então, a coisa foi acontecendo a ponto de dar condição. E aí, tem uma rede que, puta, cuida dessas pessoas, então você vai formando um time. Você fala, mas em que, sei lá, que degrau que a gente está? Talvez a gente esteja aqui, sei lá, no quarto, no quinto degrau de uma escada que tem um 100. E aí, vamos colocar a Nubank que está lá no centésimo degrau. Que eu acho que é quando você, pô, você tem uma equipe de SEO, a gente contratou um menino aqui agora, que eles tem lá, trabalhavam no SEO do Chaves da Mão. Mudando o saco para a mala, que é super legal o aprendizado. SEO do Chaves da Mão, o que os caras faziam? Já tinha conhecido a estratégia deles. Eles tinham seis pessoas, seis a oito, até mais, só para backlink de SEO. Então, assim, você separa o SEO, os caras devem estar no quinquagésimo degrau, tá? Frente do Nubank, para fazer um comparativo aqui de 100 degraus. Eles devem estar no quinquagésimo. O Chaves da Mão é gigante, o portal tem milhões de acessos. O que eu acho que eles entenderam, o que eu acho que é massa, assim, que conecta com o atuador lá, do conselho que você trouxe? É entender o output. A gente fala, o output é assim, o que eu vou fazer agora, que daqui dois anos vai ser foda? Que eu vou colher, vou olhar para trás e falar, foi difícil? Olhando para frente vai ser pancada, é muito tempo, mas olhando para trás, porra, o que é dois anos olhando para trás? É nada. Por um negócio que vai ser animal. Então, a escolha, ao meu ver, ela está bem nisso, está nesse contraponto. Fala, pô, estou olhando para dois anos, aqui é o canal. Por quê? Porque esse 1%, nesse canal que eu estou olhando, esse tiro na lua aqui que eu vou dar, vai ter muita gente lá. Então, aí você vai escolher, vai escolher, se é YouTube, se é redes sociais, é onde você tem mais familiaridade, é onde o teu negócio se encaixa um pouco mais, é onde você atinge mais pessoas. E aí eu toquei no ponto do Chaves na mão pelo seguinte, que eu acho que é o crescimento natural. Os caras hoje têm uma equipe de SEO, o output deles é orgânico, porque todo mundo vai lá e procura. Ah, apartamento em Garopaba, de três andares, não sei o quê. Então, eles têm muito tráfego via Google, que conecta com o que você trouxe no primeiro momento. O que os caras fazem? Eles têm uma equipe de SEO, dentro dessa equipe de SEO, só SEO. eles têm umas oito pessoas que ficam só prospectando o backlink. E para quem está nos ouvindo ou não sabe o que é o backlink, é conseguir a citação, a menção do portal Chaves na mão naquele blog, de um casal que fala sobre viajantes, como passaram um final de semana muito bonito no interior de São Paulo. Entendeu? E aí vai lá, aparece o Chaves na mão, para você, sei lá, alugar um apartamento, se você quiser morar naquela cidade, esse tipo de coisa. Percebe a lógica? Então, hoje nós temos um de SEO. O que eu acho que é o nosso caminho? Daqui a pouco vai ter mais um e mais um e mais um e aquele time da SEO vai ficando maior porque aquele negócio para a gente faz parte de um projeto muito grande. A gente está olhando aquilo como output. Sim, nossa, total. Uma coisa que você falou no começo aí me deu uma... até uma certa lembrança. Você falou de trazer... Vamos lá, eu sou um advogado, eu estou começando, vou trazer um estagiário de marketing para mim. Eu acho que aí também foi um erro meu lá no começo, porque eu fiz exatamente isso. Começando a guerra, quando a gente conseguiu começar a trazer um pouco de dinheiro, a gente, cara, vamos expandir a equipe, eu gosto muito de trazer pessoas júniores e desenvolver. Eu acho que é muito a nossa veia, a gente faz isso até hoje. Com certeza. Até no time de vendas, é bem isso, a gente pega do zero e treina as pessoas. E aí, eu trouxe vários estagiários, acho que foram cinco estagiários na época, um para cuidar de cada área, uma pessoa de marketing, então era uma pessoa bem júnior de marketing, uma pessoa de vendas, uma pessoa de... para a operação, uma pessoa do financeiro e não lembro quem mais. E aí, quem que prosperou lá dentro? Quem que, puta, virou chave, cresceu muito? As pessoas que eram de áreas que eu dominava. Então, o pessoal que entrou na operação cresceu muito, se desenvolveu, porque era uma área que eu conseguia mentorar e puxar essas pessoas. Agora, para o marketing, eu não manjava de marketing, eu não sabia nada disso direito, cheio de decisão errada, cheio de viés, e trouxe uma pessoa super júnior, um estagiário, e queria que ele tomasse decisões e fizesse um negócio de decolar. Obviamente, ele não ia conseguir, porque eu queria que ele tomasse decisões que não estavam na capacidade dele e eu não estava ali para mentorar ele. Hoje, se eu voltasse atrás... Você botou um cara no barco com o Reminho e falou, eu não sei remar direito, eu também não, mas vai, você tem que chegar lá do outro lado. E a gente ficou pedalando no lugar, obviamente. Na época, eu não entendia hoje, eu olho, não era culpa da pessoa, coitado. Foi erro meu como líder de trazer uma pessoa que não estava pronta para esse desafio. Para ser meu desafio, uma pessoa muito júnior para carregar uma carga muito grande. Se eu fosse um advogado lá no começo da Zeno, o que eu faria? Cara, eu não teria trazido estagiário de mais nada, não teria pego mais ninguém. A parte que eu sabia fazer, vamos lá, eu seguro e toco, mas eu vou trazer uma pessoa de marketing que saiba o que está fazendo para me ajudar, ou contratar uma agência, ou vou fazer alguma coisa assim. Esse era o investimento que eu errei, demoramos para corrigir isso. Para acertar, né? Para acertar. Sabe o que isso conecta com uma pergunta que um grande amigo meu de um escritório grande lá, até para falar nome aqui, não tem problema, o Ian da Mello lá, eles têm mais de 100 pessoas no escritório, já foi nosso cliente, e ele perguntou para mim agora num evento que a gente teve essa semana, Gui, quero retomar o marketing, mas quero fazer diferente, quero fazer com força, quero fazer um negócio para ficar dessa vez, sabe? Porque eles fizeram o marketing por muito tempo, mas assim, aquela coisa que começa, aí começa a não haver muito resultado e desistem, que é, sei lá, um 80% do mercado, não só na advocacia, mas em qualquer negócio. E ele me perguntou, o que eu devo fazer? O que você me recomenda? Eu falei, você quer que eu fale aquilo que você quer ouvir ou você quer que eu fale a verdade? Ele falou, não, não, quero que você me fale a verdade. Eu falei, o que você quer ouvir é tipo assim, faz isso aqui, aposta no YouTube, aposta no Instagram, faz postizinho bacaninha, gera conteúdo de valor, que é o que todo mundo está falando. O que você não quer ouvir, que é o mais difícil, é assim, quanto tempo por semana você vai dedicar para isso aqui? A primeira pergunta, quem que vai comandar esse barco? Ah, eu vou contratar uma outra pessoa. Não faça isso, cara, então terceirize, porque você vai trazer alguém de fora, uma agência que tem mais expertise, a não ser que você vai contratar um baita de um sênior aqui, vai te custar mais caro do que uma agência, provavelmente, sabe? Mas se você vai trabalhar, esse é o primeiro ponto. E aí eu abri um parêntese com ele, que é uma teoria que eu acabei construindo, que é assim, acho que o negócio ou a área da empresa, ela cresce na proporção do tempo que você dedica para ela. Então eu perguntei para ele, quanto tempo você vai dedicar? Uma hora. Da tua semana, quanto representa essa uma hora? Ah, ele botou assim, dois por cento, cinco por cento. Beleza, então se você crescer dois, cinco por cento ali, vai crescer uns oito no mês, fique feliz, cara, porque é o tempo que você está dedicando. Você quer que cresça cem por cento se você não dedica proporcionalmente àquilo? Se não tem ninguém olhando para aquilo, sabe? Não é mágica, né? E aí ele começou a pensar, já foi o primeiro incômodo. E o segundo incômodo que eu falei para ele foi justamente aquilo da teoria do um por cento. Falei, cara, assim, todo mundo, os advogados, e é bem natural que a grande maioria não vê resultado. Não vai ver resultado. Por quê? Porque o volume que atinge o conteúdo jurídico, ele ainda, na maioria das situações, é muito limitado. E ele é limitado porque o assunto é chato, porque o assunto não é convidativo para a grande maioria da sociedade. Então ele vai ser atraente para quem está vivendo aquele problema, certo? Ou os advogados. Porque muito advogado não entende quando você fala isso. Como é que eu explico? Você segue algum contador? Você segue algum oftalmologista? Eu não sigo. Tipo, por que eu vou seguir um cara que escreve sobre contabilidade se eu não sou contador? Por que eu vou seguir um oftalmologista falando sobre o olho? É a mesma coisa para o resto do mundo, para o direito. Só que nós advogados olhamos o que a gente faz e eu sempre escuto gente falando ah, eu acho que todo mundo devia fazer faculdade de direito. Ah, tinha que ter faculdade de direito no ensino médio porque é muito importante isso e não sei o quê. Eles têm uma mentalidade que as pessoas vão querer muito seguir isso. Ah, porque a pessoa quer ficar informada. A pessoa não quer ficar informada. Você quer ficar informada? Você quer ver não, sim, no TikTok. É isso que você quer. E o advogado não entende isso muito bem. Então quando você... É só você pegar aquele dado, que é assustador e ao mesmo tempo relevante mas ao mesmo tempo assustador, né? Dizem que de tudo que a gente consome em mídia geral, tá? Instagram, YouTube e tal 80% é entretenimento. Então a gente pensa assim toda a informação a gente já sabe está disponível no Google, né? O Dr. Google e tudo que a gente já aprendeu está tudo disponível ali. Mas 80% de tudo que a gente consome o nosso tempo na internet no Brasil, salvo engano está entre 3 e 6 horas. É um dos países que mais gastam. É um dos países que mais gastam. A gente está atrás do Japão e tal, outros países que gastam mais tempo que a gente. Mas se 80% daquilo que a gente gasta em entretenimento a gente pouco consome aquilo que de fato vale. Então a gente sabe que a informação está ali e aí ficou aquela coisa aquela linha meio tênua, né? Entre a gente ser bombardeado por aquilo que mais nos interessa e aí as grandes empresas vivem disso, né? Então a gente não passa 3 horas no Instagram à toa vendo conteúdo de valor. A gente passa vendo a vida das outras pessoas vendo coisas super legais marcas que nos interessam vídeos engraçados esse tipo de situação. Porque se fosse para ver conteúdo de valor a gente não ficaria. Conteúdo de valor quero dizer tipo LinkedIn que tem menos conteúdo atrativo mas quanto tempo você fica em média LinkedIn versus Instagram? Dá uma olhada no teu celular aí, né? É, e até o próprio LinkedIn está mudando, né? Está indo um pouco mais para o entretenimento, né? Exatamente. Exatamente. É o que vende, né? É, exatamente. É tipo notícia ruim, né? Mas é a pergunta assim tirando, vamos lá amigos que você segue família, pessoas que você conhece tirando entretenimento que páginas que vocês seguem de realmente conteúdo informativo? Eu tenho, sei lá páginas de gestão comida que eu gosto de cozinhar você também pode entrar em entretenimento isso acho que conteúdo para mim, sabe aprender e tal que eu sigo é de gestão e poucas pessoas não tem muita coisa e não acho que uma pessoa do dia a dia normal uma pessoa padrão que a gente fala vai estar seguindo um advogado que ele quer se informar sobre direito esse é o ponto principal É, dentro daquela lógica até para a gente daqui a pouco passar para o próximo bloco ali eu queria que vocês dessem um contexto final cada vez dessem um fechamento assim, sabe? no sentido de falar puta, acho que vai por aqui vai por ali opinião bem pessoal bem abrindo sem uma lógica ah, isso aqui é certo isso aqui é errado nada disso aqui não tem muito não tem muito e a gente não esconde nada mas eu diria o seguinte dentro dessa tese do porcento que eu acho muito chata e muito dura quando você descobre ela para ficar fácil do advogado entender o que eu recomendo ah, eu não tenho ferramentas e não tenho a expertise que vocês têm aí a facilidade que vocês têm uma lógica que eu já apliquei algumas vezes e vi que funciona exemplo eu sou um advogado previdenciário ok então a gente sabe quais são as mídias principais tem Google tem YouTube e tem rede social vou botar Instagram essas três como principais aqui e tem o TikTok está surgindo ali mas essas três são as principais supondo assim como é que eu sei se no YouTube é o lugar certo pensando lá na frente daqui uns dois, três anos então eu vou lá procuro alguns vídeos relacionados ao previdenciário separo numa planilhazinha os canais que mais têm inscritos então eu vou descobrir canais que têm 300, 400, 500 mil inscritos certo? clico em sobre e vejo a quantidade de visualizações que esse canal tem aí você vai olhar lá e falar puta, sei lá o canal, por exemplo da Ingraça que é uma referência no previdenciário os caras devem ter uns 4, 5 anos no canal talvez um pouquinho mais talvez um pouquinho menos e milhões de visualizações então se aquilo ali de visualizações você converter 0.1 nem bate 1% porque eu sei que eles têm bastante coisa em contatos você já vai falar puta merda olhando pra frente é bastante tempo olhando pros 3, 4 anos mas na hora que eu chego lá, olho pra trás eu falo nossa, o que me gera de contato aqui é sensacional então eu vou muito pra essa linha ah, mas eu sou advogado empresarial meu tributário que é difícil você achou algum tributarista no YouTube que é top que tem bastante inscritos que tem bastante visualização não achei olha, se você não achou tem dois caminhos ou você é o gênio que o YouTube esperava você é o contador o iluminado chegou o iluminado chegou você é o próprio enfim Moisés que vocês estavam esperando fazendo uma brincadeira boba ou você cara tá vendo um negócio que, meu esquece você é o chato do contador aqui no YouTube ninguém quer ver essa porra e aí o que você faz sai do YouTube e vai pro Google entendeu vai pro Google agora vai no Google e vê tem algum site tributário não sei o que animal puta tem descobri aqui com uma ferramenta gratuita lá o Russian Rush eu vi que os caras tem um milhão de acesso ah, ótimo então você encontrou uma referência você pode se você for o segundo ou terceiro lugar já tá massa e aí eu vou abrir um parêntese rapidinho de uma estratégia que a gente implementou porque que a gente faz o SEO porque a gente viu o SAGE a URUM os caras de software que eles abordam assuntos que hoje a gente aborda igual aqui no nosso site no nosso blog que os caras tem um milhão de acesso então a gente viu que tinha um primeiro lugar e se a gente ficar em segundo terceiro quarto tá de boa já é um volume legal a gente tá chegando ali nos 100 mil acessos já tá contente sabe então você já começa a galgar mas você tem uma referência tá a não ser que você seja o Steve Jobs o negócio e vai criar a referência agora no Instagram também você vai encontrar advogados que tem cento e poucos mil inscritos e tal mas talvez se olhar pra 1% no final dessa conta o volume é muito pequeno tá então seria minha recomendação olhar pra referência pra poder descobrir qual caminho eu iria o que vocês acham? ah pra mim você falou tudo exato nem precisa complementar não eu essa questão de você começar com uma e ganhar tipo é uma luta né então você começa com aquilo ali você foca né naquilo ali você vence a si mesmo primeiro antes de vencer o algoritmo antes de você vencer os outros você precisa vencer a si mesmo porque é a sua disciplina a constância que você precisa fazer aquilo com frequência pra depois ir pros outros e levando em consideração essa sua lógica aí do 1% acredito que você vai ser mais assertivo se pensar dessa forma né não é hoje em dia muitas pessoas começam já com a rede social mas talvez a rede social não faça sentido pro teu público-alvo não faça sentido para o que você quer transmitir né então talvez tem que começar com o YouTube ou com o Google mas realmente fazer esse estudo essa análise faz bastante sentido e pode deixar ter mais chances de você acertar né eu acredito que a pessoa também tem que se autoconhecer ao ponto de o que eu me sinto mais confortável fazendo o que eu prefiro fazer agora né a pessoa é uma pessoa mais pública ela gosta de falar no Instagram ela gosta de gravar self falando no Instagram pô né seria legal como se ah uma pessoa que gosta de gravar conteúdo pro YouTube ah não prefiro gravar podcast não quero aparecer muito né prefiro criar textos postagens né então acho que vai muito da pessoa também escolher cara qual que é o meu caminho qual que eu prefiro pra me especializar primeiro bem legal é do meu ponto de vista eu eu tô olhando pra minha experiência né o que que eu mais sofri a gente advogados quando a gente sai da faculdade com uma área falando a gente não tem nada de base de marketing e a gente cai nesse mundo fica assustado né zero qual que é o primeiro instinto que a gente quer não eu não vou entender disso eu vou pegar alguém que consiga me ajudar seja uma agência seja um estagiário seja uma pessoa sênior só que se a gente não começar a dominar esse 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 braço a sensação que você fica nesse ambiente é quando você vai numa igual quando você vai numa mecânica e o cara começa ah teu carro tá com tal 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 problema e a gente tem que trocar o carburador de não sei o que e você fica caralho será que é verdade será que não é será que eu tenho que trocar mesmo será que ele tá me passando a perna se a gente não começa a entender desse ambiente é assim que eu me sentia no começo tanto lidando com a agência quanto lidando com o estagiário interno eu não tinha uma base pra avaliar as decisões pra avaliar resultado pra avaliar nada então mesmo que você tenha dinheiro pra contratar uma pessoa pra terceirizar você tem que dominar também é diferente de uma área sei lá você não precisa dominar do financeiro de gestão financeira você pode contratar um consultor financeiro não é uma via estratégica sua que você vai precisar o marketing ele vai ser o caminho que você você vai ter que estar eternamente lidando com ele e eu começaria a estudar o mais cedo possível sobre isso marketing e vendas marketing e vendas ótima dica porque realmente por mais que você é o que o Guilherme falou no início você vai deixar todo o teu estratégico todo esse conhecimento que você pode ter na mão de outras pessoas sem você ter noção da estratégia do que vai ser feito se aquilo ali vai trazer resultado ou não então buscar conhecimento é bem importante mesmo e aí pra execução obviamente você pode contratar agência você deve contratar uma agência o que vai fazer muito melhor do que você peixe em Edson eu não sei peixe em Edson pra você ter uma segurança você ter uma noção do que estão entregando certo não estão é isso mesmo que eu quero não é a gente tem um negócio de agência aqui pra não parecer que a gente tá vendendo peixe e eu sempre recomendo isso pro cliente os caras mais chegados o que entendem é lógico porque a maioria não vai ter resultado com a agência mesmo contratando uma agência que tem mais expertise infelizmente a maioria não vai ter resultado e por que isso acontece a gente tem dois tipos de cliente que contrata tem o cliente que contrata e participa do processo e ele é curioso e ele aproveita pra aprender ele tá contratando umas pessoas que entendem mais do que ele ele vai sugar todo aquele conhecimento com uma intenção depois de por exemplo montar a própria equipe ou com uma intenção de ambos crescerem juntos você tem acho que essas duas situações e tem o cara que contrata e terceiriza 100% estratégico ele fala assim cara, dependo de vocês pra eu conseguir um resultado lá na frente então ele terceiriza 100% se der bom, beleza se der ruim, tomei no cu então ele tá terceirizando o coração do negócio dele ele fala cara, pra que você tá fazendo isso? não, não quero se eu soubesse assim que o cara tá terceirizando todo o sucesso do negócio dele na hora que ele contrata uma agência eu falo me desculpa mas tô fora quanto tempo você vai dedicar pra isso? imagina daqui 3, 4, 5 anos você fala assim meu escritório quebrou porque vou te falar a verdade lá atrás não deu certo você já imaginou? então não tem como a gente não consegue ninguém vai conseguir terceirizando o coração do seu negócio pra uma outra pessoa que principalmente não tá lá do teu lado então acho que tem esse cara mas o cara que acaba contratando e que suga a melhor parte é meio até erroneo falar isso mas pra mim é o mais esperto porque depois ele aprende aquilo que você trouxe conecta eu aprendi aquilo que eu não sabia e agora crio a minha própria tese e vou seguir em frente com uma outra agência ou montando o meu time interno então estouando só os melhores melhores dos dois pontos é até perguntar mas pra você é o melhor cliente que tem com certeza já no processo ele vai te ajudar a construir dois caminhos mesmo que ele saia ele vai gerar resultado vai gerar sucesso sabe então ele consegue ele faz o time crescer em todos os sentidos é melhor então se ele montar uma equipe lá na frente é bom mas se ele não montar ele continua com a gente engajado então é o que acontece hoje o cliente que engaja fica o ponto é esse entender que o marketing é o corte do seu negócio não é uma atividade que você consegue terceirizar com tem um BPO financeiro só contas a pagar o marketing agência não pode ser vista como contas a pagar que você vai só mandar pra lá ela é um troço que você vai ter que estar envolvido ela é um braço seu é uma expansão sua muito muito relevante pro dia a dia tá aí legal vamos virar de chave e falar de redes sociais quando a gente fala de redes sociais pra advogados deixamos até um bloco aqui dedicado pra isso porque o assunto é amplo e ele vai levando pra vários e vários outros assuntos então a gente fala de Instagram fala de LinkedIn vamos tentar abordar um pouco das redes sociais aqui de maneira geral com os nossos próprios aprendizados e estratégias aquilo que a gente recomenda aquilo que a gente acha que faz sentido ou não mas pra dar um contexto eu queria contar uma historinha rápida que eu já contei algumas vezes que eu achei que aconteceu com a gente eu achei super bacana eu não vou citar nomes até pra preservar mas um advogado criminalista nos procurou em um determinado momento um advogado de Minas e ele era um cara fudidão dessa história ele é cliente nosso até hoje e ele tinha muito processo e como é que um advogado isso é bem briga de ego de advogado é bem interna essa piada como é que ele mede se ele é fudidão ou se ele não é tão fudidão pelo número de processos que ele tem lá então ele entra lá no projeto e fala porra 500 processos aqui ele fala esse cara aí não é brincadeira aí entra lá no outro o cara tem 5 mil processos salvo que ele atenda um banco no contencioso e tal e em outras situações esse cara tá bem ou tá mal é a forma como ele julga e aí olha só que interessante ele entrou em contato e falou Guilherme é o seguinte ele abriu o coração literalmente falou cara rede social ninguém me conhece google também não não sou um cara conhecido digitalmente mas no meu meio eu sou foda sabe os caras que realmente os advogados e tal os caras me conhecem sabem que eu sou o tempo todo saindo decisões aqui meu nome tá sendo citado vou lá pro Migueles vou pro Jota e tal mas digitalmente né ninguém me conhece qual foi o bichinho que mordeu ele o bichinho da vaidade e aí ele me trouxe uma situação falou cara mas tem esse advogado aqui ó que era um outro advogado e eu tenho números hipotéticos que eu não lembro os números exatos eu tenho 500 processos exemplo aqui tá e ele tem 10 cara e só que esse cara aqui velho ele é um foda esse cara tá sendo convidado pra dar palestra e aí eu puta cara só abracei ele né chorou no ombro e tal choramos juntos cara assim ó o bichinho da vaidade te picou né eu falei vamos falar de números negócios se ele tem tudo isso aqui e você tá vendo relevância nisso e ele tá sendo convidado pra dar palestra mas ele não tem processo hoje será que ele ainda vive de processo será que ele ainda advoga ou será que ele faz ele tem outros produtos ele acabou produtizando o direito né e aí abrindo um parênteses esse próprio advogado e eles são conhecidos entre os dois que são amigos assim não há nenhuma rixa nada ele trouxe isso porque é uma reflexão que ele queria propor sabe e o que eu achei legal pra concluir eu trouxe pra ele dois cenários eu falei assim cara você tá tentando o melhor dos dois mundos o que é muito difícil mas este mundo em que a gente olha mais da vaidade em que a gente olha número de inscritos de seguidores como principal métrica pro direito como você já bem trouxe no bloco anterior ele é uma falácia ele não vira negócio eu tive a oportunidade de entrevistar aqui inclusive no nosso Instagram nosso podcast tem vários que tem 80 que tem 100 mil inscritos que eles compartilham não vem negócio vem autoridade vem indicação mas negócio direto não vem e aí qual que é o caminho natural que muitos acabam trilhando vender curso vender outros serviços para outros advogados que é a base de seguidores é exatamente então essa história ilustra um pouquinho só pra dar um contexto daquilo que muita gente enxerga que a rede social é o caminho pra isso mas no final acaba descobrindo não deu pra viver desse negócio e o tempo que você gasta pra construí-la é muito grande e aí vem a maior reflexão quem que é o advogado com mais seguidores no Instagram em qualquer rede chutando né vozes da minha cabeça é a Juliette a Juliette é uma advogada e tem muitos seguidores é verdade eu acho que não tem ninguém com seguidores tem um Instagram forte vai pro Big Brother você vai conseguir mas a questão é a Juliette advoga no dia a dia não advoga é bem na reflexão que você puxa a pessoa brincou comigo isso esses dias ô Matheus deixa eu puxar a pergunta eu queria que vocês ajudassem a trazer aqui principalmente a Ju que tá administrando as nossas redes sociais ali com o time e tal cara eu sempre achei muito massa a rede social de vocês desde a época da Guirra e da Zeno pra mim é referência assim sabe a Ju depois vai me dar um beliscão mas comparando eu já vejo muita rede social eu entro um pouco na rede social não se pode comparar é é sabe aquela comparaçãozinha saudável eu olho algumas redes sociais assim cara que eu falo puta que criativo isso aqui cara e tem vários que eu olho e aí tipo é difícil de passar isso pra equipe porque naturalmente é aquela coisa do estagiário da pessoa que ainda não tem aquela bagagem e você já tem mas você não dedica tempo pra aquilo então eu olho eu comparo mas não critico não fico puxando nele dizendo ah isso aqui tem cara só fico sabe tentando fazer com que aquilo evolua passando um pouco do conhecimento então eu pergunto pra vocês o que você acha que faz a diferença por exemplo na rede social hoje da Zeno ou da época da Guia que você considera é o time é a cultura é a estratégia é aquele tempo que você dedica toda semana o que faz a diferença ali pra ter publicações pra ter engajamento você fala assim puta que rede social bacana que vitrine legal legal assim bem humildemente eu não posso levar um mérito pela nossa rede social é a nossa equipe que faz a Zeno tem uma cultura um pouco diferente de uma empresa tradicional então a gente dá muita autonomia pro time claro a autonomia vem sempre com responsabilidade e a gente faz isso porque a gente tem uma cultura muito forte então o pessoal entende muito o nosso propósito pra onde a gente tá indo exato eu vou falar exatamente isso a partir do momento que eles entendem qual o propósito da Zeno eles vão transmitir isso nas redes sociais entendeu então a gente tem isso muito forte tanto que a gente fala a cultura da Zeno o propósito todas as pessoas que estão na Zeno hoje elas têm um propósito elas estão lá por um propósito não é só por dinheiro etc elas entendem muito bem como funciona elas acabam transmitindo isso seja um time de marketing seja um time de venda seja um time de operação acho isso bem legal e aí assim hoje como é que funciona a gente tem a nossa equipe interna composta de duas pessoas só então uma pessoa do design que tá com a gente quase desde o dia 1 o Léo ele foi responsável por construir a nossa marca desenhar o nosso rebranding tudo isso e a Castro que é a nossa rede de marketing que já veio aqui num episódio primeiro que a gente gravou esse ano primeiro e ela é responsável pela parte criativa e tudo mais eu acho que um ponto bacana é que ela não é advogada ela não é do meio jurídico então isso já traz uma linguagem mais clara uma linguagem mais acessível mas é o que o Gui falou ela é focada em autoridade não é focada em gerar conversão de cliente não é gerada em atração efetivamente eu até entrei na rede social de vocês aqui vi tipo assim um timing 8 bilhões esquecidos no banco para mim isso não é só a cultura lógico mas em algum momento alguém pensou naquela estratégia juntos e debateu falou vamos fazer sobre isso aqui tem isso esse planejamento tem com certeza vamos falar sobre isso aqui vamos pegar um timing como é que é isso a gente sempre busca quando você fala timing a gente sempre busca estar acompanhando as novidades do dia a dia da média do que está acontecendo do que está em alta para a gente é a gente entendeu que apesar é muito difícil trazer seguidor para advogado uma forma era a gente conseguir estar ser também um canal de atualização mais do que de conhecimento jurídico então além de estar postando conteúdo do tipo ah sabia que você tem tais direitos vamos também puxar para o lado essa notícia dos 8 bilhões do coisa saiu em tudo que é lugar no G1 e etc vamos a gente também compartilhar a gente tenta a gente está engatinhando nisso ainda mas a gente quer cada vez mais relacionar nosso conteúdo com contemporaneidades então saiu uma discussão de que não sei quem sei lá bateu em tal pessoa ah vamos soltar um conteúdo analisando se isso como é que funciona a proteção da mulher considerando o caso tal um caso recente que a gente fez não sei se está aí foi do Monarch quando saiu do Monarch cara vamos falar sobre isso vamos falar sobre o que é apologia ao nazismo se ele fez ou não vamos puxar essa discussão quais são as consequências de fazer apologia ao nazismo mas aí foi até um post específico para entender que a gente não está no sonho que eu não gostei desse post eu voltei lá e discuti com a equipe porque para mim esse post tinha que puxar mais forte o acontecimento não só beleza estamos pegando que tem essa surpresa não só o assunto podia ter explorado um pouco mais vamos colocar um vídeo dele você sabia que teve isso que o Monarch falou tal coisa entregamos um conteúdo para mostrar nossa autoridade e no final e aí o que você acha tipo ele fez ou não fez ele está errado ou não está errado eu sinto que a gente ainda está muito no só pegamos aprendemos a pegar as contemporaneidades o que está na alta o que está acontecendo aprendemos a postar rápido então pô corremos atrás do conteúdo para produzir o nazismo e tal entender o que é apologia ao nazismo e assim ninguém lá dentro é advogado muito cabaritado nosso time interno a gente não não é a gente deixou de ser advogado a Águia tem uma vendedora não é advogada eu sou gestor para produzir conteúdo a gente tem que correr atrás da nossa rede acionar o que entende de criminal por exemplo e aí isso está legal só que ainda assim é só o conteúdo para mim a gente tem que dar o próximo passo que é como é que eu vou gerar engajamento com as pessoas além só do conteúdo mas vou conseguir realmente puxar essa novidade essa primeira parte eu acho que foi a mais difícil porque você está antenado conseguir reagir rápido pegar uma pauta que você tinha de conteúdo mudar ela não vamos postar essa semana porque surgiu tal coisa vamos reagir rápido fazer hoje parece fácil e eu no começo eu achava que era fácil eu lembro que eu ficava com ele meu é só postar gente é só tipo se é outra coisa faz um post é só postar é só postar vamos fazer gente e assim é óbvio idiota não é advogado que não entende de marketing não entende de marketing agora eu entendo pô isso é difícil conseguimos aprender essa parte agora é só assim mais um um pulinho talvez mais um degrau na escada que a gente tem que fazer mas pra gente é o melhor caminho pra gente conseguir engajar com pessoas cara você me lembrou eu falei do podcast que eu recomendo inclusive tá lá no acho que tá nos sócios o podcast com a Cris Arcanji Cris Arcanji que é o nome dela do Nubank acho que é Cris Junqueira é Cris Junqueira nos sócios e o McDonald's tá lá no Primo Rico que é super legal o Primo Cast cara duas relações que eu ouvi de ambos e que eu achei massa primeiro do McDonald's eles fazem quando perquestionados eles perguntaram assim cara como é que vocês fazem essas campanhas maravilhosas como é que vocês fazem essas paradas que dão super certo eu já ouvi isso de várias outras empresas cara é o famoso 10 pra 1 ou até menos é o 5 pra sabe tipo 5 pra 100 então a gente faz 100 pra acertar em 5 ele falou lá o número cada 50 a gente acerta em 3 isso é que você não viu os últimos 47 que a gente errou então fica fácil você vai ver só os 3 que a gente acertou porque são os 3 que vão viralizar e a Cris falou é uma proporção imensa a Cris falou do Nubank que é a mesma coisa ela falou cara a gente acertou porque nós tentamos demais então o indicador a gente até trabalhou há um bom tempo aqui com isso acho que a Ju pode reforçar como ela tem tocado melhor esse time mas o que eu penso muito e eu reforcei isso pro Ieta da Mello quando me questionou sobre a linha estratégia de marketing foi justamente isso e acho que toca um ponto que você trouxe cara primeiro dê autonomia você não vai conseguir revisar tudo dê autonomia e corra o risco risco do que? do pessoal debater rapidamente da pessoa que está lá na ponta publicar mesmo com erro algo que você não goste pra que você siga corrigindo depois não é excluir a publicação é assim cara vou tentar vou fazer cinco publicações na semana ok uma pelo amor de Deus arrisque pegue um assunto do momento e tal publique não espere o meu aval só se eu tiver um tempinho e depois a gente corrige vai melhorando é perfeito isso e aí eu tenho que virar a chave de correr risco de verdade quer dizer que cagadas vão acontecer isso exatamente você tem que estar preparado pra isso porque muitas vezes a pessoa está disposta a correr risco mas quando dá a cagada ela surta manda excluir ficar puto manda embora a agência não está corrigindo risco e a gente fez assim eu lembro um caso que a gente não foi assim magáfio mas saiu teve uma situação de violência doméstica e a gente produziu um conteúdo explicando sobre violência doméstica e aí deu tipo um backfire assim algumas pessoas próximas vieram falar cara parece que vocês estão querendo ganhar dinheiro em cima de mulher em situação de violência e tipo a gente puta revisou a publicação cara é parece mesmo a gente está vendendo como algo comercial que é uma situação super complexa realmente não é um advogado que vai conseguir resolver a situação de violência realmente mais complexa do que isso mas a gente correu o risco deu autonomia para o time e ali foi o momento que a gente pisou na bola e a gente conseguiu remediar voltou atrás nesse caso a gente excluiu a publicação porque a gente realmente a redação não tinha ficado tão boa não era a nossa intenção e a redação pareceu que era então a gente voltou atrás passando o corrido exatamente a gente deu autonomia uma pessoa que nunca passou por uma situação dessa escreveu um texto e enfim não foi como a gente gostaria mas tudo certo vida que segue remediano você que é especialista aqui o erro é permitido a gente sempre fala isso só que é errar e errar rápido então a gente está sempre testando uma hora tem que acertar em alguma coisa entendeu então a gente sempre testa coisas dentro do papo youtube postamos um vídeo o vídeo tem uma boa taxa de visualização tipo assim a pessoa está vendo por um bom tempo já viu 40, 50% do vídeo mas tem poucos cliques tem poucos acessos cara a thumb não está atrativa tem que mudar a foto tem que mudar o copy o título vai tentando então a gente tem uma planilha e vai colocando esse vídeo aqui meu objetivo é que ele atinja tal coisa dentro do nosso blog é a mesma coisa com os nossos conteúdos tem um conteúdo lá que está começando a ir para a primeira página sei lá está na 12ª posição o que eu posso fazer dentro desse conteúdo que eu já postei há meses atrás para atualizar ele para ele vir para a primeira posição vir para a primeira página então essa questão do teste a gente faz toda semana e debatemos isso toda semana e inclusive é uma coisa que está dentro do OKR do nosso time então a pessoa responsável o nome de teste explica o que é o OKR porque às vezes o pessoal não sabe o que é o OKR de maneira resumida é o indicador é assim todo mundo tem várias atividades eu tenho várias atividades o nosso time de marketing cada um deles tem várias coisas que tem que fazer por exemplo tem que postar todo dia story tem que postar todo dia um feed um post no feed tem que postar o podcast então isso faz parte da nossa rotina mas tem algum indicador alguma coisa que você faz que vai fazer diferença para a gente no futuro e que aquele ali é o seu OKR então é o teu é o que você tem que fazer durante aquele mês ou durante aquele trimestre que no nosso caso é trimestral que vai fazer diferença então você tem que lutar por aquilo entendeu então com o nosso time por exemplo no time de marketing como o Guilherme comentou a gente divide um profissional para cuidar das redes sociais outro para SEO outro que cuida do nosso canal no YouTube então a menina a responsável pelo nosso canal no YouTube ela sabe que ela tem ela tem um OKR dela um indicador dela que é aumentar a taxa de visualização dentro do nosso canal a visualização dos vídeos a taxa de cliques mas ela sabe que ela só vai conseguir fazer isso se ela executar testes então ela tem 30 testes para executar dentro do trimestre e aí é tocar também tocar copy a parte de descrição dentro do SEO do blog a mesma coisa então a gente está sempre com essa mentalidade o que eu tenho que fazer que eu posso fazer de diferente dentro desse conteúdo dentro desse assunto que vai me trazer um resultado legal eu sinto muito que assim o marketing ele é muito teste porque você tem que testar para ver se vai dar resultado se tem resultado legal se não der eu caí no mundo do marketing nos últimos 6 meses eu sou totalmente vendas e tenho muito mais proximidade com o Nico agora que é totalmente marketing eu sou vendas então a gente virou um comercial super dupla dinâmica então eu estou começando a entender muito mais de marketing agora e eu cara marketing é muito rápido sim porque você tem que ver cara o Guilherme o nosso mentor do meu e do Nico ele fala cara testa você tem que testar você não vai saber se você não testar então eu acho que essa questão de testar e errar rápido faz parte faz parte tem um vídeo que não sei se você já recebeu mas está circulando agora principalmente nos grupos de empreendedores e tal que é contando um desafio do desafio do macarrão vocês viram isso? eu não vi não eu acho que não é assim eles pegaram um professor lá americano pegou vários estudantes de vários cursos diferentes de não sei se Harvard ou qualquer faculdade e eles mandam os estudantes montarem uma torre de macarrão eu já fiz você já fez isso? eu já tive que fazer então você tem que tentar não sei com durex cola você tem que fazer uma torre de macarrão espaguetezinhos e fazer a torre ficar o mais alta possível e aí cara quem vocês acham que foi a área as pessoas que conseguiram fazer a maior torre pô todo mundo cara sei lá galera do MBA em engenharia tipo de Harvard e aí no final foi uma turma de jardim de infância que ele pegou pra fazer só tipo de experimento o que que ia acontecer e aí essa turma de jardim de infância a primeira já construiu uma torre maior do que os alunos de engenharia por exemplo aí ele cara tem uma coisa estranha aqui daí ele começou a fazer com várias turmas de jardim de infância e sempre 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 as crianças faziam torres cada vez maiores do que das turmas de adultos de MBA de faculdade e tal e aí tipo qual que era o ponto dele era teste as crianças não sentam na mesa e decidem quem que vai ser o CEO da macarrão S.A. eles já sentam e começam a executar começam a montar e vai colando vai caindo e vai fazendo de volta enquanto os adultos por uns 15 minutos do exercício que tem tempo eles ficam discutindo qual que é a melhor estratégia não porque tem que colar assim porque tem que ter a base assim vamos fazer pra cá vamos fazer pra lá e aí só tenta uma única vez tenta uma única vez e quando aquilo der errado vamos desmontar vamos fazer de volta as crianças não é pau, 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 pau elas vão fazendo vão tentando colando vão passar barba exatamente a gente sabe planejar porque são crianças então vamos fazer logo não tem planejamento nenhum e aí o ponto dele não sei se o ponto dele mas pra mim o que absorviu é aquele o feito é melhor que o perfeito e o teste rápido vamos testar a gente sempre fala isso aqui na agência e assim igual o Guilherme falou tem muita coisa a melhorar ainda nossa a gente ainda está apanhando está aprendendo a gente vê outros canais no YouTube que tem menos vídeos que a gente mas tem uma relevância muito maior aí começa a análise por que o dele é legal o que ele fez de diferente o que ele abordou qual linguagem ele utiliza por que a thumb dele está mais atrativa que a nossa rede social é a mesma coisa a minha favorita assim das redes sociais que eu mais sigo e adoro é a Resultados Digitais é que na rede social é a Resultados Digitais o nome gente é sensacional eu fico encantada com os conteúdos que eles fazem e eles testam um monte de coisa eles não tem aquele padrão então está sempre mudando mas você sabe que é deles entendeu porque tem sempre o roxinho deles ali na publicação e assim são posts frequentes e eles aproveitam o hype então é o que vocês comentaram de tentar aproveitar um assunto que está em alta essa é uma boa palavra é esse que eu estava tentando puxar e não sabia como expressar é muito louco igual quando quando começa Big Brother Brasil o que você mais vê é empresa marqueteiros né pessoas mais influencers influencers mesmo que produzem conteúdo falando do BBB e assim eles não estão falando do Big Brother Brasil mas eles abordam algum assunto mas a identidade visual deles é parecida com a do BBB então você vê aquilo ali e você tipo você sinta essa porque é o assunto do momento entendeu quando tem Copa do Mundo a mesma coisa então o pessoal aproveita alguma coisa que está em alta Bitcoin né que está NFT gente eu já vi tanto conteúdo sobre NFT e assim é super legal porque as pessoas realmente aproveitam isso então tudo que você conseguir mesclar isso junto com o teu conteúdo né com a tua empresa dá para aproveitar eu vi uma publicação esses dias de uma advogada e ela estava fazendo uma análise de todos os problemas da problemas jurídicos que existem que foram abordados dentro da da série da Netflix Emily em Paris não sei se vocês já assistiram mas gente a série é muito legal já assisti as duas temporadas gosto bastante mas ela abordou de um jeito tão legal a gente até compartilhou com o time no grupo da equipe da nossa equipe interna porque foi muito legal teve um momento lá por exemplo que a Emily precisou assinar um contato que ela é responsável por um relógio de milhões de dólares e aí a mulher colocou será que é permitido a empresa fazer isso porque o contato ele estava em francês e ela não fala francês ela fala inglês então ela poderia ter assinado um contato que está em uma língua que ela não conhece e aí cada situação ela abordava algum problema jurídico trabalhista invasão de um quarto de hotel aí ela explicava será que isso é permitido quais são as consequências então foi muito legal nossa sensacional tanto que apareceu para mim que nem sigo ela então pega assim aí vem a lógica quantos ela já tem dá até para entrar na rede social dela e dar uma olhada nos anteriores provavelmente não seja o primeiro ela já deve ter tentado outros vários e não virou com certeza lógico no teste era bem o ponto que eu ia puxar que eu imagino nosso ouvinte advogado em casa ah mas eu sou advogado eu não posso fazer nada na rede social diferente porque tem regra do AB esse aí já foi o maior exemplo de que cara você pode não se prenda com as culpas porque ela pegou uma série que está super em alta que muita gente fala então ela pegou aquele conteúdo do momento e uniu ao jurídico e ali a gente acaba aprendendo várias coisas entendeu então é muito legal chama muito a atenção é uma lógica diferente é uma lógica diferente o advogado pensar e não eu sou especialista em trabalhista que tem que postar coisas sobre isso cara não você pode fazer comentário você pode ir pelas pelas bordas assim pra você gerar conteúdo sobre isso exatamente e essa lógica a gente também não aprende na faculdade direito esses dias eu fiz quando foi que eu dei uma palestra a pessoa perguntou mas o que afinal pode e não pode daí eu não tinha pensado naquilo e resolvi dar uma resposta muito simples achei que cara encaixou não sei como é que veio na minha cabeça aquilo você só não pode falar de você mesmo o resto você pode de tudo como assim você só não pode falar de você mesmo tudo que você pensar em falar toda frase que você começa falando sobre eu ou o meu escritório eu ou o meu você não pode não é que você não pode aliás grande parte você não pode e a gente não recomenda você não vai vender pra ninguém falando de si mesmo e quem fala de si mesmo é o velho bom ego então quando você tá falando pra fora qualquer coisa pra fora falando olha o que aconteceu aqui olha que legal isso aqui e tá comentando em cima daquilo aí sim aí você tá realmente gerando valor que é o que tá inclusive lá no código de ética que é você agregar informação gerar valor gerar conteúdo de fato agora tem várias formas além dessa da Emily em Paris ali por exemplo abri um parênteses eu peguei minha mulher assistindo essa essa série aí achei a Emily meio safada porque ela pegava um cara depois ela pegava outro e tal nosso público é adulto aqui então dá pra falar olha o que fala na série é que se você tá em Paris se você tá na França você não é comprometido você não é uma pessoa comprometida com outra fecha parênteses volta no foco porque as pessoas que assistem essas séries ficam viciadas elas defendem a atriz ali mas enfim só pra dar um contexto rapidinho o que eu já sugeri e eu acho que faz bastante sentido pro advogado mais tradicional isso que a gente tá falando assim ó é um pouco romântico falar da série Emily em Paris ou de outras séries e se encaixa muito pro advogado que já tá nesse contexto que representa sei lá vamos dizer assim 1% com toda certeza o restante que eu ia sugerir que cara é a mesma lógica é a linha de raciocínio que o cara tem que pegar não é uma referência ah então eu tenho que buscar na Netflix não é só um exemplo pra você seguir se você ah eu sou um tradicionalzão né então o que que eu faço vou lá no Migalhas vou lá no Jota vou nos canais principais de comunicação vejo as bombas que estouraram ah o STJ sei lá agora vamos supor aqui tá um negócio bem polêmico mesmo que é pra falar sobre o assunto o Lula tá dizendo que é inocente ponto porque né mas ok mas o STJ teve um entendimento os processos dele foram arquivados aqui o que que aconteceu fala sobre aquilo agrega transforma simplifica fala assim transforma simplifica dê a sua opinião aí você tá pegando um assunto legal então foi no assunto lá no extremo aí você vai pegar um outro assunto aqui ah o STF decidiu agora que isso aqui né vai ser desta forma o entendimento é este transforma aquilo agrega aquela informação mas não pegar a informação ele pega o print do Migalhas e bota na rede social não traz o assunto e fala de maneira diferente eu vi uma publicitária pra finalizar o raciocínio falando que eu achei muito legal ela fala que a comunicação não é sobre o que a gente quer falar a mensagem que a gente quer passar e sim sobre o que o outro quer entender e ela traz um dado que eu achei massa que assim isso é meio óbvio ela fala cara infelizmente infelizmente porque é muito difícil a nossa forma de falar ela vai ser interpretada por no máximo sei lá uns 10% daquele volume de pessoas por mais simples que a gente fale então uma mesma informação pode ser repetida falada de maneira diferente por pelo menos umas 100 vezes e cada um que falar vai atingir um determinado volume de pessoas elas vão ser absorvidas de maneira diferente então dá pra falar muito sobre determinado assunto de maneira diferente eu achei isso muito foda é disse que você falou a primeira coisa que me veio na cabeça quando ah porque a gente só pode fazer conteúdo informativo você abrir o Nubank você abrir a RD você não vai ver eles falando sobre eles mesmos não vai ter lá eles falando sobre ah ah Nubank é o melhor banco do mundo não eles estão falando sobre conteúdo estão postando coisa já é o caminho normal da tipo do marketing se a evolução pra onde a gente tá indo né marketing de conteúdo e segundo é pensar um pouco porque pensar um pouco em finalidade tipo por que que você quer ter rede social e qual o objetivo você quer alcançar com ela porque isso é importante você tá falando tipo de uma veia de né uma opção de o cara poder fazer conteúdo em cima de hype né pegar uma forma mais construída e tudo mais agora eu tenho colegas que tem um escritório empresarial que atende empresas super tradicionais super raiz é aquele escritório bem bem é bem tradicional arroz com feijão empresarial cara ele posta conteúdo falando ah revisão da lei de falência não sei o que tipo conteúdo super intelectual e eu conversei com ele cara por que vocês fazem isso ele é porque a gente quer mostrar que a gente é muito sério que a gente tem muito gabarito cara pra finalidade deles tá fazendo sentido tipo eles não querem ter 10 mil seguidores eles tem lá os 500 seguidores deles que é tipo gente que eles conhecem eles só tão fazendo aquilo pra o cliente dele que é uma empresa entender que eles são gabaritados ele posta ah sócio tal saiu tal coisa como indicado a expectativa tá bem clara né é eles tem um objetivo bem definido eles não vão gastar um centavo a mais em 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 rede social além disso e pra eles tá ótimo mas eles gastam eles tem eles criaram aí é a estratégia eles criaram um instituto de discussão de direito sei lá o que é onde eles promovem eventos pras empresas deles fazerem tanto networking entre elas mas também pra fazer tipo palestras e discussões sobre certos temas jurídicos relevantes pra eles isso engaja muito mais eles usam isso como canal pra captar novos clientes porque daí os empresários que já são parte podem chamar outros empresários pra vir fazer parte também é participarem no evento eles já usam isso pra abordar aí eles gastam uma grana eles gastam uma grana pagam o jantar trazem gente foda pra falar e tudo bem o rede social deles não é a prioridade mas essa estratégia é então os caras sabem de onde vem o ganha pão o que eu gasto meu recurso meu 80% o que me incomoda em rede social é que muito advogado tá lá e não sabe por que que tá lá entendeu tá produzindo conteúdo que as vezes não faz sentido acho que a maioria não sabe não sabe no sentido de a gente fala assim mas parece que o cara tá fazendo besteira tá lá por uma vaidade o cara acha que aquilo vai levar pra algum resultado vai descobrir só depois então pra isso estamos aqui pra tentar abrir um pouco o olho não dizer que a rede social não é boa mas pra alinhar a expectativa dizer olha isso aqui é um hoje eu vejo como é um mal necessário mal no sentido não pejorativo mas você precisa estar lá né você precisa estar nessa rede social ela é mais pra agregar né não é não é ah não vou conseguir vender pela rede social ela é mais uma forma de você agregar né de você mostrar pro seu cliente as expertise que você tem né de você gerar confiabilidade nele no assunto e tudo mais a rede social tá pra agregar o objetivo dela não é converter né no meu ponto de vista né o objetivo dela é você agregar né pra putz tá conversando com o cliente olha vê nosso facebook segue a gente lá no instagram pra você dar uma olhada nos conteúdos que a gente posta né pô o lead o cliente vai entrar lá e vai falar oh realmente eles sabem do que eles estão falando tem né a gente vai gerar uma autoridade pro cliente a partir das redes sociais isso me traz até um ponto que quando eu comecei aqui ela era mais minha escritória focada em consumidor então era o consumidor que eu falava era o consumidor que eu atendia e eu lancei pra minha rede de amigos então sei lá tenho 900 seguidores no instagram praticamente era esse público que tava no meu na guerra acompanhando a guerra até hoje as pessoas acham que eu sou um advogado consumidor tipo mesmo a guerra né é verdade é o teu posicionamento né até hoje eu mando muita indicação pra Agatha fechar de amigo de colega de família de pessoas que já trabalharam comigo e eles vêm buscando o que ah Matheus tô com problema de aviação tô com problema de sei o que alguma vez chegou um lead buscando um problema trabalhista um lead não os caras associaram a minha imagem meu círculo de amizade e tal do pessoal aqui né dos leigos assim eles me associaram com o consumidor e até hoje é isso que acontece faz sei lá três anos dois anos que eu não posto nada de consumidor mas ficou impregnada essa imagem em mim então sim rede social é ela é o mal necessário e ela gera efeito não criou a tua tua identidade né e depois que você cria tem o lado positivo só tem o lado negativo se você quiser sair daquilo né como você tá explorando isso então pô só tem resultados positivos gente essa foi-se uma hora aqui de bate-papo o assunto é muito convidativo vou pedir pra gente deixar então nos recados finais por gentileza Agatha e Matheus como é que o pessoal encontra a Zeno vocês e o que vocês podem deixar de recado legal a Zeno tá no Instagram somos somos arroba somos Zeno Facebook também LinkedIn também todas com e o site também somoszeno.com.br eu não sei qual é o meu Instagram mas acho que é mate.aguirra mas vocês me acham lá bem fácil é minha guirra alguma coisa assim é minha guirra é se você botar você vai me achar pode me chamar pra conversar eu adoro bater papo ainda mais se tiver uma casona bonita dessa pra visitar aqui pode me chamar e acho que é isso Agatha legal pessoal sigam a Zeno sigam a gente nas redes sociais Facebook Instagram é muito mais vencedora que eu tá certo meu Instagram é Agatha Fonseca A G H A T A meu LinkedIn também é Agatha Fonseca então se quiserem vir conversar comigo putz bater papo sobre cara como que eu vendo mais como que eu trato meu cliente como que eu converso com meu cliente depois inteligência comercial tá trabalhado adoro bater papo sobre isso também adoro conversar sobre isso podem vir conversar então com a gente que a gente tá à disposição e foque em vendas no escritório também né opa com certeza acho que esse é um bom recado Guilherme que eu não pode ficar sobre vendas viu a gente tá planejando um aqui é porque precisa gente marketing e vendas galera não tem são juntos não tem como não tem como quer deixar uns recados aqui parte da Tremind como é que o pessoal nos encontra sim senhorito é arroba nosso insta né arroba Tremind underline marketing jurídico estamos lá todos os dias postando vários conteúdos nosso linkedin também é Tremind marketing jurídico o meu instagram pessoal é arroba juliania pessoares sempre falo de vendas lá também gosto bastante legal sempre mostra as novidades da Tremind saiu lá antes de sair aqui no nosso instagram nossa casa nova então a gente sempre tá colocando informações lá e o recadinho hoje é esse né pensar bem na estratégia se não começou nunca fez marketing escolha uma coisa aposta nisso mas tenha constância pra que tenha bons resultados né estude estude muito entendo do que você sabe inclusive a gente tem um curso né Gui lá no nosso youtube um curso gratuito de marketing jurídico então quem quiser fazer o nosso curso também é bem introdutório e depois né começa mais introdutório depois tem algumas ações mais específicas já vai dar um já vai expandir aí o conhecimento dos nossos ouvintes bem legal gente aproveitar e finalizar aqui pedindo pra você a forma de você nos ajudar aqui né compartilhar um assunto como esse com outras pessoas que você considera que precisam ouvir algumas coisas que a gente falou aqui que vai fazer a diferença porque isso ajuda a gente ajuda a saber que tá sendo útil pra você tá sendo relevante de vez em quando a gente recebe alguns feedbacks aqui tá então vou procurar sempre trazer o feedback mais recente né de quem passou o e-mail de quem falou pô tu ouviu o podcast recebi um esses dias muito legal que foi do Felipe Brito que ele é cliente nosso veio através do podcast inclusive a gente tem bastante gente que nos acompanha aqui e ele disse puta cara eu tô imerso aqui nos podcasts tô fazendo ouvindo um a um esqueci o nome o cara faz uma imersão assim eles dão um nome pra isso que eu esqueci e aí ele tava ouvindo vários podcasts ele foi maratonando exatamente tava maratonando nos podcasts adoro e tal então foi um feedback super legal falou também acho que deu um não lembro quem foi que falou se foi ele se foi uma outra pessoa que falou sobre a qualidade de áudio de determinado podcast falou puta que eu vi que não tava tão bom né então é bacana essa participação a gente adora manda aqui pra guilherme.com.br e a gente gosta de saber se tá fazendo sentido pra você certo então até o próximo podcast um abraço e valeu tchau pessoal tchau pessoal